E a nossa equipe veio até aqui ao Emoce, minha gente, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará. Afinal, o Emoce está com o Evangelizar é Preciso há 10 anos e é uma parceria de muito sucesso, não é verdade? Com certeza, é uma parceria que traz a conscientização e fala sobre a importância da doação de sangue. Então a gente agradece o Evangelizar é Preciso por promover a doação de sangue no nosso estado. Agora o seguinte, eu queria mostrar, principalmente para as pessoas de casa, como é que funciona, qual é o processo de doação de sangue. O primeiro passo é você apresentar o seu documento oficial com foto aqui na recepção, onde a gente vai realizar o seu cadastro. O segundo passo é a pré-triagem, que é aqui ao lado, onde você vai fazer o exame de verificação de temperatura, a pressão, o exame de hemoglobina e verificar o seu peso. Aí o terceiro passo é o mais importante, é aquele que a honestidade também salva vidas. É nesse momento que a gente vai saber se você realmente está apto a doar sangue. Se tiver tudo ok, a gente vai lá para a cantina e em seguida a coleta propriamente dita, onde vai se retirar do sangue. E olha, nós estamos entrando aqui na cantina do doador e como toda cantina a gente tem que ter uma tia, né? Que é a tia da cantina, que no caso é a dona Verônica. E dona Verônica, como é que funciona? Depois que as pessoas fazem a doação, aí tem esse encontro aqui com a senhora. Tem, tem primeiro o pré-lanche e o segundo após-lanche da doação. O pré-lanche é lá fora, que tem um suquinho, um biscoito. O suco e o após-lanche é o sanduíche e o suco. E amor, que é o que a senhora coloca muito também, né? Porque com certeza a senhora tem nesse seu trabalho. Amor e muito. E muito. Bom, gente, a gente chegou agora finalmente na sala, onde acontece a doação de sangue propriamente dita. É um momento, assim, especial, né? Como vocês podem perceber, é muito seguro, prático. É retirado 450 ml, é menos de 10% do sangue total do nosso organismo. Você não vai ficar fraco, não vai ficar viciado, né? O que acontece é aquela picadinha na hora da introdução da agulha, mas é coisa rápida. Então, eu convido você a exercer esse gesto de solidariedade. Lembrando que os homens podem repetir esse gesto a cada dois meses e as mulheres a cada três meses. O homem pode doar quatro vezes ao ano e a mulher três vezes ao ano. Então, eu convido você a exercer esse gesto de solidariedade e experimentar essa sensação boa de salvar vidas. Tudo começou, assim, com uma brincadeira. Eu participei de uma gincana em um colégio próximo à minha casa e eu já tinha essa vontade de doar sangue, né? Aí, com essa gincana que houve, eu fui participar e eu comecei a partir daí, né? Era outra instituição na época, quando eu fiz essa doação. Então, a partir daí, eu comecei a não parar mais, certo? Uma coisa, assim, contínua. E a partir daí, eu sei que vou estar ajudando várias pessoas, independente da idade, do sexo, da religião dessa pessoa, né? Então, é algo que, pra mim, é prazeroso doar, independente, assim, de um motivo específico. E nós voltamos aqui para o início. De fato, acabamos de fazer esse EmoTour, que foi esse turismo pelo Emoce. E, assim, para quem tiver mais dúvidas, né? Para quem se interessou e quer saber mais, existe algum portal que as pessoas possam se informar? Bom, quem tiver mais dúvidas ou tiver alguma curiosidade, você vai poder acessar o portal do doador. Ou até mesmo, segue o Emoce nas nossas redes sociais, o Emoce Oficial, o nosso Instagram, o nosso site, ou qualquer um dos nossos contatos, telefones das nossas unidades. Então, é isso. A gente convida você a ser aquele herói que ajuda a salvar vidas doando sangue. E, assim, a gente convida você a fazer uma coisa.